Música Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento da Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. Hoje celebramos o Dia Internacional da Mulher com conquistas históricas para o público feminino em nosso país. Anunciamos uma nova política que institui a Estratégia Nacional de Empreendedorismo Feminino, programa que chamamos de Brasil para Elas. Trata-se do maior programa de inclusão produtiva de mulheres da história do Brasil. Sabemos que a criatividade, a garra, o comprometimento, a competência, a sensibilidade e a vontade de vencer de nossas mulheres serão primordiais neste novo ciclo de crescimento econômico do Brasil. Por isso, vamos disponibilizar microcrédito e cursos para que você, mulher da cidade, do campo e da floresta, possa empreender. Hoje também lançamos por decreto o programa Mães do Brasil. Trata-se de uma estratégia nacional de proteção integral à gestante e à maternidade. Vamos auxiliar as mulheres no exercício integral da maternidade, desde a concepção até o cuidado com os filhos. Além disso, trabalharemos a reinserção das mães no mercado de trabalho, na conciliação do equilíbrio trabalho-família. Também neste Dia da Mulher, o governo federal institui, por meio de decreto, um programa inédito em âmbito nacional de distribuição de absorventes para mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade. São bilhões de reais em investimentos na saúde da mulher, inclusive com o Plano Nacional de Enfrentamento das Mortalidades Materno e Infantil. Fizemos tudo isso e vamos fazer muito mais. No enfrentamento à violência doméstica, este governo está investindo na construção de 23 novas casas da mulher brasileira. Trabalhamos na equipagem das polícias especializadas e no treinamento de delegacias comuns para atendimento dos protocolos necessários ao atendimento às vítimas. Reformulamos o Ligue 180, que é a central de atendimento à mulher, para o recebimento de denúncias por meio de aplicativos de mensagens, além do atendimento na língua brasileira de sinais. Inserimos as operações de repressão à violência contra a mulher no calendário de ações integradas de polícia, com a prisão e o indiciamento de dezenas de milhares de agressores e aplicação de centenas de milhares de medidas protetivas. Apresentamos ao Brasil um Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, com investimentos superiores a 600 milhões de reais até 2023, com ações de cinco ministérios diferentes. Foram sancionadas em três anos ao menos 30 leis que beneficiam mulheres, além da publicação de inúmeros decretos no mesmo sentido. Investimos como nunca neste país para priorizar o atendimento ao público feminino, desde o pagamento em dobro de valores correspondentes ao auxílio emergencial a mulheres-chefes de família, no início da pandemia até a recente priorização de cadastro no novo auxílio Brasil. Além disso, a mulher também é prioridade nos programas de moradia popular e de regularização fundiária. De acordo com o relatório Mulher no Orçamento 2021, só no ano passado investimos R$ 236 bilhões em ações que beneficiam mulheres. Todos estes números demonstram que você, mulher, é nossa prioridade hoje e sempre. Mulheres antes invisibilizadas, agora têm acesso a políticas públicas estruturadas. Enxergamos todas as mulheres. São vistas e atendidas as mulheres com deficiência ou doença rara. As que cuidam de alguém com enfermidade também foram alcançadas por programas sociais. Este governo possui programas estruturados para mulheres indígenas, quilombolas, ciganas, membros de qualquer comunidade tradicional ou mesmo para aquelas que vivem na cidade. Trabalhamos para dar tranquilidade a você que luta por uma carreira ou pelo sustento de sua família. Nenhuma mulher ficará para trás. A mulher brasileira é ser igual, é forte, é lutadora, é sensível, é empática. Por isso, estamos construindo um Brasil para elas, por elas e com elas. Para nós, do governo federal, todos os dias são da mulher. Que Deus abençoe todas as mulheres e meninas no nosso Brasil. Muito obrigada e boa noite. Pátria amada, Brasil Pátria amada, Brasil Pátria amada, Brasil Pátria amada, Brasil